Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Diz! Mulher resolvida de dançar Se eu era assim, paixão de onda de quilômetro tem fim Como é que é? Meu bem, eu te adisei Mas eu não faço assim, você me ter nas mãos Como você que estava acostumado a brincar com outro coração Não vem pra me perguntar qual a melhor faz E qual é? Chora, agora eu vou com a minha filha Chora, chora, menina, embora eu deixe um novo Me pede socorro, que você até pode esclamar Chora, menina, embora eu deixe um novo Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, menina, embora eu deixe um novo 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 Pede por favor, quem sabe um dia eu vou te procurar Chora, menina, embora eu deixe um novo Chora, menina, embora eu deixe um novo